Olá, meu nome é Carla Furtado e essa é a sessão dedicada aos participantes do Brasil do Microsoft Ignite. Bem-vindos e bem-vindas. Aqui vamos recapitular rapidamente os pontos e anúncios mais relevantes que tivemos em cada um dos temas-chave do Microsoft Ignite. Em primeiro lugar, Camila Pedrosa, que é Product Marketing Manager na Microsoft Latam, vai nos cobrir os detalhes sobre como capacitar cada pessoa para a nova era do trabalho híbrido. Em seguida, Fábio Hara, Azure Developer Audience Product Marketing Manager na Microsoft Brasil, vai trazer os principais pontos sobre como inovar em qualquer lugar, do multi-cloud ao edge. Também estará conosco a Jéssica Cato, que é Business Applications Product Marketing Manager no Microsoft Brasil e vai falar sobre a nova era dos negócios. Por fim, Vanessa Pado, a Cyber Security Director na Microsoft Latam nos dará o resumo de como ter uma proteção com segurança de ponta a ponta. Começamos agora, então, com a Camila Pedrosa. Obrigada pela apresentação, Carla. Meu nome é Camila Pedrosa, eu sou gerente de marketing do Teams para a América Latina e é um prazer estar aqui com vocês hoje contando um pouquinho do Ignite, de todas as novidades que a gente está anunciando essa semana. Bom, e um tema comum que vocês vão ver em todas as apresentações sobre trabalho moderno é o trabalho híbrido. E é super interessante que a gente está, de fato, já vivenciando isso no Brasil, já está vivendo esse momento de trabalho híbrido. A gente já está vendo as vacinações avançarem bastante, diversas organizações já retornando aos escritórios, mas de uma maneira diferente, de uma maneira híbrida. E até fazendo uma pequena retrospectiva aqui de tudo que a gente passou nesse momento de trabalho remoto, de trabalho híbrido. Antes da pandemia, a gente tinha um trabalho basicamente presencial na maior parte das organizações no Brasil. Durante o início da pandemia, a gente viu o trabalho remoto ganhar uma força absurda. Inclusive, a gente viu o Teams passar de 75 milhões de usuários no mundo para 250 milhões. Então, foi realmente um momento de muita força do trabalho remoto. E agora, com o avanço das vacinações, a gente está vendo o trabalho híbrido ganhando muita força. Então, esse é o primeiro tema que vocês vão ouvir com muita frequência nas sessões de trabalho moderno, é o trabalho híbrido. E é interessante que ele apresenta desafios totalmente diferentes do trabalho remoto, do trabalho que era 100% presencial antes. A gente precisa atender pessoas que querem trabalhar de casa, que vão trabalhar, não sei, do aeroporto, que vão trabalhar do escritório. E precisa montar um ambiente extremamente inclusivo para que essas pessoas consigam participar de maneira igual dentro dessas reuniões, que elas tenham o mesmo direito de voz, que tenham o mesmo direito de espaço, de opinar, de colaborar dentro de uma reunião, por exemplo. Então, esse é um grande desafio que a gente tem no trabalho híbrido. E a gente costuma discuti-lo em três pilares principais. O primeiro pilar é o pilar de pessoas, que aqui a gente viu um lançamento gigante aí nos últimos meses, que foi o Microsoft Viva, que é super interessante também. Veio no momento em que a gente já estava esgotado dessas reuniões online, de passar o tempo inteiro conectado, e a gente precisava de um cuidado especial, de um carinho especial em relação ao nosso bem-estar, a maneira como a gente conecta com a nossa organização, com os nossos pares de trabalho. E é super interessante ver que aqui durante o Ignite a gente vai falar do lançamento de maneira geral, de disponibilidade geral do Microsoft Viva Learning. Então, essa parte de capacitação, esse módulo de capacitação do Viva está disponível a partir de agora. E a gente também falou de uma parte super interessante, que é a integração da organização Ally.io como um dos módulos do Viva também. Então, esse é um dos pontos, para a gente ficar ligado, que vai acontecer nos próximos meses, essa integração da Ally.io como um dos módulos do Viva também. Bom, e esse é quando a gente fala do pilar de pessoas, né? O segundo pilar que a gente tem que ter muita atenção em relação ao trabalho híbrido é o pilar de lugares, que é onde essas pessoas estão trabalhando, como elas estão interagindo. E a maior parte desse trabalho hoje acontece dentro do Teams. E é aí que vem também um dos lançamentos maiores que a gente anuncia durante esse Ignite, que é a integração do Microsoft Mesh junto ao Microsoft Teams. E isso vai trazer uma experiência incrível. Para mim, sem dúvidas, foi um dos momentos mais legais do Ignite, quando a gente pôde ver um ambiente imersivo, pensando em avatares, em uma experiência 3D, trazendo muito mais colaboração e trazendo uma conexão entre esse espaço híbrido e o espaço presencial de trabalho. O nosso terceiro pilar é o pilar de processos. Então, a gente já falou de pessoas, falou de lugares e a gente também tem um pilar de processos. E é super interessante a gente pensar em como o Teams pode ser essa plataforma integradora. Eu comentei que a gente tem 250 milhões de usuários no Teams mundialmente hoje. E a gente tem que trazer as ferramentas de trabalho das pessoas para essa plataforma onde elas trabalham hoje, que é o Teams. Então, tem uma série de novidades de como a gente pode integrar aplicações ao Teams, trazer processos, automatizações, aplicações que elas precisam no dia a dia de trabalho delas também. E ainda nessa linha do Teams, a gente fez mais dois anúncios muito importantes, que é o Teams Connect. Então, pensando em como a gente integra as organizações para trabalharem no Teams, como a gente deixa mais fácil essa via de comunicação entre fornecedores, parceiros e a nossa própria organização. Então, um anúncio super bacana que a gente fez essa semana foi o Teams Connect também. E um outro super bacana que eu gostei muito foi o Microsoft Loop, eu estou super ansiosa para começar a usar também, que é uma nova aplicação que a gente combina componentes, combina um canvas interessante de colaboração e vai trazer inúmeros recursos para os times colaborarem e pensarem em projetos futuros, trazer todos os recursos que eles precisam para colaborar e serem criativos no dia a dia. Bom, e como falando dessa área de trabalho moderno, eu não poderia deixar nunca de mencionar o Windows 365. Então, um sistema operacional pensado para o trabalho híbrido e que traz uma experiência totalmente diferente. É super bacana a gente dar uma olhada também. Essa semana a gente lançou inúmeros recursos, novas integrações para o Windows 365. Bom, isso era um pouquinho do meu resumo aqui em relação ao trabalho híbrido e agora eu deixo vocês com o Hara. Hara, é com você. Obrigado, Camila. Bom, pessoal, tudo bom? Meu nome é Fábio Hara, pessoal só me chama de Hara aqui na Microsoft e eu vou comentar um pouco dos anúncios que nós fizemos na parte de Azure. E tem muita coisa legal. A primeira delas é o Azure Open AI Service. Então, o que é a ideia do Open AI Service? Na verdade, é um dos serviços a mais que nós temos desde o Cognitive Service. Então, se você já trabalha com o modelo do Open AI GPT-3, que é um modelo de linguagem autoregressiva para quem usa Deep Learning, para produzir textos como se fossem humanos, você passa a ser exportado agora nesse serviço. Então, nós anunciamos esse serviço já em preview. Na verdade, no preview ainda fechado, em breve será aberto ao público. Outro serviço muito bacana que nós colocamos também é que dentro agora do Azure Cosmos DB, novos recursos, principalmente para quem está pensando em fazer migração e facilidade de criação de aplicações baseadas em database, né? Além de poder facilmente poder migrar de um Apache Cassandra, né? Outra coisa muito legal também, nós colocamos o Azure Managed Instance. Então, a ideia do Managed Instance é uma instância gerenciável, né? Mais próximo que nós temos de uma máquina virtual e agora a gente passa o portal Apache Cassandra, né? Em GA, quer dizer, disponibilidade geral. Outra coisa muito legal também é que mesmo o Azure SQL Managed Instance, né? Ele tem alguns melhoramentos, principalmente na parte de storage, né? Então, agora a gente passa, mesmo na versão geral de instância do Azure SQL Managed Instance, a gente suporta até 16 terabytes de storage, que é um negócio, assim, fantástico. E se você tem SQL Server, uma boa notícia, estamos lançando o SQL 2022 em preview, né? E um ponto muito legal, uma série de conectores e links de integração, principalmente com instâncias do Azure Managed Instance na nuvem. Então, a gente facilita muito o Flash para você poder migrar seus dados que estão no on-premise, no seu data center, para a nuvem, de uma forma muito mais simples. Outra coisa muito legal também, a inclusão do Azure Purview, que já é um serviço que entrou recentemente em GA. Ele é muito utilizado para quem está fazendo a parte de auditoria, de segurança, né? E ele passa a ter uma integração maior com o Azure Defender for Cloud. E um ponto muito legal também, agora ele faz análise também de Amazon RDS. Outro ponto muito legal também, que nós temos também o suporte ao Redis 6.0 dentro do Azure Cache for Redis. Além disso, o lançamento do App Service Environment, né? Que é um recurso muito utilizado para quem vai utilizar web applications. E a gente passa a suportar agora a versão 3, em especial para Windows Containers, né? Outro lançamento muito bacana que nós fizemos, que é o Azure Container Apps. Então, é um serviço serverless, né? Para quem precisa rodar aplicações baseadas, principalmente containers, né? De uma forma totalmente gerenciada e o foco em micro serviços. Então, o Azure Container Apps passa a suportar também, baseado em Dapper, que é o Distributed Application Runtime. E também o Kader, né? Que é o Kubernetes Event Driven Autoscaling. Então, são dois recursos bacanas. Então, para quem você está pensando em utilizar containers, é uma alternativa a mais de utilização, onde você tira o agnóstico da parte de hardware. Outra coisa muito legal também, já tive muito cliente que eu fui visitar, e eles utilizavam muito o Azure Service Bus, né? E sempre tinha uma questão do tamanho dos pacotes, do payload, né? Que era limitado em 1 megabyte. Agora, a versão premium passa a suportar tanto o envio, quanto o recebimento de até 100 megabytes. Então, é um belo incremento que nós temos para poder suportar qualquer, praticamente qualquer tipo de carga esse trabalho. Outro serviço muito bacana que nós colocamos, que estava em preview e agora entra em GA, é o Azure Web Pub Service, né? E o Web Pub Sub, na verdade, né? Ele entra em GA agora em dezembro, e ele é um serviço feito para suportar aplicações que precisam de protocolos em real-time, principalmente baseados em web softwares, né? Então, a gente passa a suportar esse serviço agora em GA em dezembro. Outro recurso muito bacana também, nós lançamos também o suporte do Open Service Mesh, um add-on para o AKS, ele acaba de entrar agora em GA. Então, você já pode utilizar o Open Service Mesh junto com o AKS. Além disso, um outro recurso muito bacana, muito grande utiliza clusters de Kubernetes no Azure, o AKS, e sempre que isso, algum mecanismo de poder parar ou inicializar um node pool, que é um conjunto de grupo de máquinas. Então, agora você tem esse recurso, né? Ele está em preview, mas é algo muito pedido pela comunidade. Além disso, integrações que nós tivemos também a respeito do Azure Arc, quando a gente fala em multi-cloud, e eu quero gerenciar múltiplos ambientes, o Azure Card é um serviço, e a gente pode colocar agora tanto a parte de gerenciamento de máquinas virtual mais, mas também de data services, né? Isso entra em disponibilidade geral, também para poder rodar dentro de um Azure Stack HCI, integração com VMware vSphere. Então, isso é algo muito bacana que a gente está colocando também. E poder rodar também Machine Learning, não somente no cluster Kubernetes gerenciados pelo ARC, mas também no AKS, e também em outros serviços de cluster gerenciados na GCP ou AWS. Outra coisa muito legal também nós estamos colocando para o Azure Virtual Desktop, que é o nosso sistema de máquinas virtuais com desktop na nuvem, é a possibilidade de você ter recursos de alto scale, que é algo muito pedido, e também você poder rodar ele dentro de um Azure Stack HCI. Tem mais outros lançamentos, mas um muito importante que nós colocamos também é o Azure Cloud Studio, que nada mais é uma ferramenta que permite você fazer uma análise e fazer testes de falhas dentro do seu ambiente, para que você possa criar uma aplicação bem escalável. Bom, tem muitos outros assuntos, mas vou passar agora aqui para a Jéssica para dar os lançamentos que nós tivemos na parte de vista da application. Jéssica, é com você. Obrigada, grande Rara. Nossa, que honra poder dividir esse palco virtual com você e com todos esses speakers maravilhosos aqui nessa sessão. Bom, meu nome é Jéssica Cato, sou gerente de marketing de produtos da Dynamics 365 e Power Platform na Microsoft Brasil, e eu estou muito animada com tanto conteúdo bacana que a gente lançou aqui no Ignite para Business Applications. Nesse Ignite, vocês puderam ver um pouquinho mais sobre como você pode reimaginar novas formas de fazer negócios, negócios cada vez mais hiperconectados, ao entregar experiências com clientes no centro e conectar cada vez mais o ambiente digital do físico, empoderando a todos para rapidamente resolver desafios por meio da automação de processos e visualização de dados, além de obter um maior controle do relacionamento com seus clientes. Eu vou citar aqui algumas das minhas novidades favoritas, eu não sei se de vocês também, mas para mim, por exemplo, Power Apps Mobile Apps, ou seja, possibilitar a branding ponto a ponta das aplicações mobiles e torná-los mais fáceis de achar e de publicar em lojas privadas ou públicas, como Microsoft App Center, Apple Store, Google Play, além de que para o end-user até parece um app nativo, porque não precisa mais do Power Apps Player para poder rodar a aplicação. Falando em Power Apps também, outra novidade bacana é o Power Apps Pays as Go, uma nova forma de pagar por Power Apps utilizando o Azure Subscription, ou seja, agora você pode pagar apenas pelo uso, posteriormente, gerando maior flexibilidade e agilidade na forma que você constrói essas aplicações. Isso é ótimo, principalmente para aquelas aplicações que você precisa disponibilizar para uma grande base de usuários, mas que você sabe que eles vão usar de forma ocasional ou de maneira imprevisível. Bom, falando do Power Apps também, além do Power Virtual Agents e Power Automate, agora você também consegue colaborar com outros desenvolvedores e criadores de aplicações, adicionando comentários, feedbacks, adicionando notas, assim como você faz hoje já com Excel, PowerPoint ou hoje do Office também. Então, é uma experiência ainda mais rica para você desenvolver os aplicativos em low-code. Eu vou citar agora algumas das minhas favoritas em relação a DMS3 e DMS5, por exemplo, Connected Spaces, que é o novo SaaS que traz uma nova perspectiva do ambiente físico e traz insights em tempo real, que ajudam a entender como as pessoas hoje se comportam em um chão de fábrica ou talvez em gôndolas, perto de gôndolas de mercado, entender um pouquinho mais de insights de ocupação de loja, ou seja, usar o low-code para controlar o que está sendo observado no mundo físico e transformar isso, conectar isso com o mundo digital. Bom, a Microsoft também lançou o Voice Channel para a DMS3 e DMS5 Customer Service, que é juntar as funcionalidades do mini-channel com o Teams, possibilitando uma experiência customizada ao interagir com seus clientes por meio de voz. Isso tudo usando inteligência artificial em cada etapa da interação. Ou seja, automação, inteligência e insights antes de ser disponíveis em outros canais digitais, agora também estão disponíveis para voz. Bom, agora eu vou citar um que para mim talvez seja um dos meus favores pessoais, que é o Dynamic Supply Chain Insights, que é uma representação digital da cadeia de suprimentos. Ou seja, com isso, você consegue estreitar a colaboração entre a sua empresa e os seus fornecedores, compartilhando mutualmente informações que vão ser muito importantes para prever e mitigar potenciais riscos de destruição na sua cadeia de suprimentos. Então, com isso, também não importa se a sua empresa utiliza um ERP que é diferente do ERP dos seus fornecedores, porque o Dynamic Supply Chain Insights consegue conectar com qualquer um desses sistemas, seja SAP, Oracle, ou mesmo o 365 Supply Chain Management. Bom, se deixar, vou ficar falando aqui mais uma hora sobre as novidades do Ignite, mas eu vou citar um último favorito, que é o Microsoft Customer Experience Platform, que é como você conecta aplicações como o Microsoft Advertising, o DNS 6.5 Customer Insights, o Sales, o Marketing, Customer Services e o Azure Synapse Analytics, para entregar uma plataforma robusta de Customer Experience end-to-end. Ou seja, com isso, você consegue personalizar, automatizar e orquestrar jornadas durante todo o ciclo de vida desse cliente, desde o awareness até a compra e entrega do serviço. E com isso, você consegue determinar melhor o conteúdo certo para aquela audiência, o canal certo e entrega no momento certo também daquele cliente. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre esses conteúdos que eu comentei, essas novidades, mas também outros que eu não consegui citar, acessem os materiais que foram linkados aqui durante a apresentação, mas também revejam os anúncios on-demand do Ignite, tem bastante coisa bacana lá. E agora eu deixo a palavra para a Vanessa, que vai falar sobre Cyber Security. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Gente, o Ignite 2021 está realmente fenomenal, com várias sessões sobre Security, para apoiar cada vez mais as empresas, os nossos clientes, na sua estratégia de segurança. E tivemos a abertura ontem com a incrível Vazoo, que abordou o Protect Everything with N2N Security, com pontos ali super relevantes de como a inovação e os novos produtos da Microsoft podem apoiar as empresas, seja na parte de identidade, de segurança, de compliance, de gerenciamento dispositivo e privacidade. É uma apresentação que vale a pena rever e rever com esses pontos super importantes. E aí, conectando com o tema da Vazoo, tivemos uma sessão que é Tackling the Biggest Cyber Security Challenge for 2022. E o bom e super importante dessa sessão com grandes especialistas é que esses especialistas lidam diariamente contra o crime cibernético. E ali compartilharam os principais desafios de Cyber Security, que nós devemos estar atentos e como preparar melhor a nossa defesa cibernética. Então, mais uma apresentação também que vale a pena a gente observar e entender em detalhes para ajudar cada vez mais a construir uma arquitetura de segurança cada vez mais profunda para as nossas empresas. E dentro dos desafios que esses especialistas trouxeram ali para a gente durante a apresentação, um deles foi o tema de Cloud Security. O que nos leva aqui a uma outra sessão. Uma outra sessão que teremos hoje sobre Cloud Security, a Guide for Developing a Comprehensive Multi-Cloud Security Strategy. Imperdível, onde segurança, e por quê? Segurança em Cloud é uma das prioridades dos profissionais, das profissionais de segurança dentro dos nossos clientes em diferentes indústrias. O que torna essa sessão cada vez mais imperdível. Temos que ter Cloud Security como top of mind para cada vez mais a gente entender como a gente pode criar uma arquitetura mais robusta end-to-end. E o especialista, nesse caso, vai trazer insights da melhor abordagem para essa arquitetura. Inclusive, abordando diferentes serviços, sejam eles no modelo de IaaS, de PaaS, de SaaS. Então, imperdível essa apresentação que teremos hoje. E como parte dessa estratégia end-to-end, no âmbito do trabalho híbrido, temos um grande protagonista hoje, como muitos de vocês já sabem, para as nossas empresas, ainda mais aquelas empresas que estão no movimento de data-driven, que é o dado. E, nesse sentido, nós não podemos deixar de assistir a palestra Manage Risk and Compliance with End-to-End Secured Solutions, com quatro grandes especialistas da Microsoft, trazendo pontos relevantes de como as nossas soluções podem apoiar as empresas no âmbito de compliance e também do ciclo de vida do dado. O Ignite está repleto de conteúdos super relevantes para potencializar a sua estratégia de segurança e para que a gente possa cada vez mais apoiar com o conhecimento junto às diferentes indústrias. O conhecimento, ele nos transforma e nos fortalece. Esperamos por vocês nas diferentes sessões com as novidades que estamos trazendo aqui na parte especificamente focando em security. Carla, com você. Obrigada, Vanessa. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente hoje nessa sessão local do Microsoft Ignite. Foi um prazer receber vocês com esses pontos altos super relevantes, a vontade de realmente saber mais sobre o que vocês falaram. Obrigada. E também muito obrigado a vocês que nos acompanharam por aqui nessa sessão. Aproveitem o Microsoft Ignite e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.